E aí, tudo certo? Beleza! Professor Cristian Andrade volta aqui no canal Marcos Zaba. Vamos resolver outra questão de matemática, questão do colégio militar. A gente envolve um pouco de fração e envolve sistema, né? Sistema de equações com duas variáveis. Antes de iniciar, eu vou fazer um convite pra você que é novo no canal, pra você se inscrever, clicar no sininho pra receber as novidades, tem muito material bacana. Gostou do seu like? Compartilha com a galera. Vamos lá, então. Renan fez três exercícios de matemática a menos que Júlia. Sabe-se que Júlia fez treze dozeavos da quantidade de exercícios feitos por Renan. A quantidade de exercícios de matemática que os dois fizeram juntos é igual a... Então, Renan fez três exercícios de matemática a menos que Júlia. Vamos dizer que o exercício de Renan é X. Então, X, ó, número de exercícios de Renan. Y, número de exercícios de Júlia. Aí eu vou montar as equações. Renan fez três a menos, ó. Então, Renan... Menos três... Renan é X, né? X menos três é igual a Y. Tá? Três a menos, ó. Três a menos... Aliás, é o contrário, né? Y menos três. Isso. Ele que três a menos, isso. Renan... Vamos montar certinho, ó. Renan é X, Júlia é menos três, tá? Sabe-se que Júlia, ó. Então, Júlia é Y. Treze dozeavos do X. Certo? Treze dozeavos de X. Beleza? É isso aí. A gente tem que resolver o sistema. Tá? Você pode usar adição, pode usar substituição, aí tanto faz. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim, ó. Cruzar. Tem muita gente que tem dificuldade de fração. Vamos cruzar aqui, ó. Essa segunda equação vai ficar assim, ó. É... Treze X igual a doze Y. Certo? Treze X igual a doze Y. Pra não ter esse problema com fração, a galera se enrola. Vamos evitar a fração. Então, eu vou pegar, jogar a equação um na dois. O que eu vou fazer? Vou copiar aqui, ó. Vou copiar do jeito que tá aqui, certo? Vou copiar. Lá, onde tem X, eu vou jogar esse aqui, ó. Y menos três, certo? Vou substituir. Y menos três lá dentro. De novo, ó. Cruzei. Cruzei. Treze X, doze Y. Onde eu tinha isolado o X, tá vendo, ó? Y menos três, eu joguei, substituindo o X por Y menos três. Agora, eu vou fazer a distributiva. Vai rapidão, ó. Então, vai ficar treze vezes Y, treze Y. Treze vezes menos três, menos trinta e nove. Igual a doze Y. Passou pra lá, trocou o sinal Y. Treze Y, manteve, ó. Passou pra cá, trocou o sinal. Menos doze Y. Menos trinta e nove, passou pra lá, trocou o sinal. Então, Y igual a trinta e nove. Certo? E o X, ó. Volto lá na outra equação pra descobrir. Copio essa equação, ó. Copio a equação. E vou substituir pra ver quanto que dá isso aí, né? Então, X igual a Y, que é trinta e nove. Menos três, vai dar trinta e seis, tá? Trinta e seis aqui. Aí, o detalhe da continha, ó. Três vezes três. Vamos fazer aqui, ó. Três vezes três. Três vezes três, nove. Três vezes um, três. Precisa dar trinta e nove, tá? Mas ele quer a soma também, ó. A quantidade que os dois fizeram juntos, ó. Ele quer X mais Y. Trinta e seis mais trinta e nove. Vamos fazer. Trinta e seis com trinta e nove. Seis mais nove, quinze. Sobe um. Três mais um, quatro. Mais três, sete. Setenta e cinco. Letra D de dado. Beleza? É uma questãozinha rápida. Se você montar, deixar fácil, você viu, cruzou aqui pra evitar fração, que a galera tem dificuldade. Aí vai ficar uma beleza. Então, é isso aí. Mais uma questão. Espero que tenha sido útil pra você. Gostou do seu like? Compartilha com os amigos. Se for no canal, inscreva-se. Clique no sininho pra receber as novidades. Te aguardo no próximo vídeo. Valeu. Tchau.